Aí galera, ó, tá vendo? A gente só vai só conduzindo o produto, ó Muito fácil a aplicação, tá? Eu vou te dizer aqui mais ou menos isso Uns 5kg, se faltar, vai faltar bem pouco Fala galera, se você quiser aprender como fazer esse lindo chão aqui, ó Que foi feito no banheiro, que ficou o que mozão? Coisa linda! Não perca esse passo a passo galera, eu vou estar ensinando tudo pra vocês Como vocês fazerem esse chão aqui, ó Top, é um chão de piso comum Eu ensino como matar todas as juntas do piso de uma maneira bem fácil, rápido E olha o espelhamento que tá cara, olha o brilho que tá, ó Refletindo tudo, tá? Requente de detalhe Não tem um grume, não tem uma bolha, não tem nada, não tem um caroço Extremamente autonivelado Olha que top que ficou galera Então, a única coisa que eu peço a vocês é pra deixar o like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal, tá? Pra que a gente possa estar ajudando outros tipos de pessoas aí, ó Olha que top, tá? Lindo, 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 lindo demais, ó Olha o reflexo que tá pegando Top galera, então não perco passo a passo Pra vocês poderem estar aprendendo, tá? Olha aí, ó Top, tá vendo? Ó, show do milhão Tá bom galera? Um abraço a todos, fique com Deus E não perco passo a passo Valeu galera Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito Com mais um projeto daquele jeitão que vocês sabem, né? Do jeitão da WDC Galera, isso aqui é um banheirinho, né? Que na época eu mesmo, há uns 10, 15 anos atrás Eu mesmo fiz, né? Não tá 100% E agora resolvemos dar um talento nesse piso aqui Não tá ruim, tá galera? Ainda tá um piso bem legal Só que como a gente trabalha hoje com cimento alto nivelante e porcelanato líquido A gente tem que trazer ideias novas pra vocês E nada mais legal do que eu fazer no meu próprio ambiente Pra vocês verem que realmente tudo dá certo Em primeiro lugar eu já fiz a sepsia, né? Pro vídeo não ficar muito grande A gente já fez toda a limpeza desse piso, tá? Limpamos, tirou todo o excesso de poeira É um piso que não tava com muito problema, né? De patologia, assim, óleo, gordura, nada disso Então foi bem fácil a limpeza Só que agora eu tenho que aplicar um produto aqui em cima, né? Qual o produto que eu vou aplicar? Porque isso aqui é uma superfície lisa, tá esmaltada Tem um piso Pra que eu não precise lixar o piso Pra gente entrar com cimento alto nivelante Eu vou aplicar o Uta Grip da Dry Leves, tá bom? Ele é um promotor de aderência Ou um promotor de adesão Ele serve tanto pra piso Pra conta pisos Pra parede, né? Pro seu ladrilho da parede Enfim Qualquer tipo de superfície lisa Você pode estar utilizando esse produto E o mais legal desse produto 40 minutinhos Ele tá seco Já pronto Pra gente receber A próxima etapa do trabalho Então, sem mais delongas Eu já vou pra aplicação do produto O produto já vem pronto pra uso, tá? É um produto a base de resina, tá? Ele tem esse tom aqui, ó Cinzentado Eu já mexi o produto, ó E ele tem esse tom aqui Rende muito, tá? O produto E a aplicação dele é bem fácil Com a utilização do rolinho A gente só vai dar uma única de mão Só vou dar uma demonstração pra vocês aqui, ó Tá vendo a cobertura do produto Como é que é bem legal? Só basta fazer isso, tá? Que o produto Ele já adere, ó Vocês vão ver que depois Vai rolar um testezinho aqui Denis, mas eles são essas juntas aí Então, vou mostrar pra vocês Como é que a gente vai matar essa junta Sem precisar Botar nenhuma massa epóxi O cimento alto nivelante Que vai entrar aqui Ele já vai nivelar Todo esse piso E a gente vai trazer Uma cor bem legal pra você Uma cor Já no próprio cimento alto nivelante Coisa que poucas pessoas fazem Então, vou adiantar essa parte aqui E assim que secar A gente vai entrar aqui Com o cimento alto nivelante Que vai ficar o quê, mozão? Coisa linda Valeu, galera Galera, agora é a hora Da gente bater nosso cimento alto nivelante, tá? O meu prime já secou Vou bater aqui fora, tá? E depois nós vamos lá pra dentro Pra tá aplicando cimento alto nivelante Qual o cimento alto nivelante Eu vou tá utilizando? Nivela Mais da Dry Leves, tá? É um cimento alto nivelante top Depois que a gente faz esse tipo de trabalho Você pode colar um piso vinílico em cima Pode fazer um efeito madeira liso Pode fazer um derramamento de porcelanato líquido Pode simplesmente deixar no tom do cimento queimado E depois passar um verniz de poliuretano incolou Ou pode fazer o que a gente também vai fazer aqui Tá vendo? Eu vou utilizar um pouco de xadrez preto, tá? Na água aqui Eu já até botei um pouco Só pra que vocês possam ver, ó Misturo minha água Pra cada saco desses de 20kg Usa-se 4,6 litros de água Como meu banheiro é menor E não vai pegar isso tudo Eu vou fracionar Aí se sua área for menor Você fracione também Pelos 4,6 litros E você vai chegar no cálculo da sua água aí, tá bom? Então vou bater esse produto E se você quiser adquirir esse produto É no site www.escutoveio.com Tá? E comprando com o cupom de desconto da WDCK050 Você vai ter um desconto bem top E vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então vou bater o produto E já já A gente vem pro derramamento lá Descimento alto nivelante Galera Depois do Prime ter secado, tá? Só uma palhinha pra vocês Esse aqui é um cabo de Muito forte, tá? De plástico Eu arranho, tá? A ponta aqui, ó E se eu passar uma chave de fenda Outro tipo também Eu afino E não sai Então o Prime é muito bom Agora eu vou Fazer o derramamento aqui, tá? Lembrando que Eu tô com uma espátula aqui de De 2mm, né? Ó Tô com uma espátula de 2mm E assim, ó Tá vendo? O produto vai se auto nivelando E a gente vai levando ele pros cantos, ó Ó Se eu dou uma espátula Eu vou levando bem lentamente, ó Ele sozinho ele já se nivela, tá? Se vocês verem Ele já começa a se nivelar, ó Vou levar ele pra todos os lados aqui, né? Necessário E a gente vai levando, ó Fazendo todo O produto praticamente Ele trabalha sozinho, tá, galera? Ele vai matar todas as juntas aqui, ó Se deixar o balde parado por muito tempo Na hora da outra aplicação Vocês mexam o produto Que o produto decanta Ele vai pro fundo, tá? Então vocês mexem, ó Aí, galera, ó Tá vendo? A gente só vai conduzindo o produto Muito fácil a aplicação, tá? Eu vou te dizer aqui mais ou menos isso Em 5kg Se faltar, vai faltar bem pouco E a gente vai levando Ó o banheiro como é que já tá mudando, tá? Tô com a espátula Eu tenho todos os equipamentos Profissionais pra tá trabalhando, tá? Só que devido aqui ser um Um banheirinho muito apertado As ferramentas grandes aqui Iam me atrapalhar, tá? Que a gente tá vindo só com a espátula Tô olhando Não tá tendo exidência de bolha nenhuma, tá? Então não tô precisando passar o rolinho Antibolhas, tá? E a gente só vai só conduzindo o produto Tá? Todos os cantos E como eu falei Ele é um cimento alto nivelante Ele vai se nivelar Se você quiser Você pode entrar com a cor que você quiser, tá? A gente aqui tá trazendo um preto Que isso aqui vai servir de base Pra mim fazer um outro trabalho aqui em cima Então eu vou finalizar Todo esse processo aqui E volto mostrando pra vocês O resultado final Tchau Fala galera Finalização do trabalho Olha o espetáculo que ficou, galera Olha isso Olha isso Ó Olha como é que ficou lindo Tá vendo? Lembrando que a facilidade, né? De ter matado todas as juntas do piso E a gente ter esse piso aqui Bem pretão, né? Bem coisa linda Claro que ainda vai secar, né? Ele Ele Secando Ele fosqueia Um pouco Mas se você quiser manter esse brilho É só você Passar um verniz de poliuretano, né? Pra quem quiser esse espelhamento aqui Eu no meu caso Vou fazer um derramamento de porcelanato líquido Aqui no próximo vídeo, tá? Espero que vocês deixem aí nos comentários Qual cor você gostaria de estar vendo aqui Eu tô com a ideia do Nero Marquina, né? Que é aquele preto com veios brancos Mas aí vocês veem aí O que vocês gostariam de ver aqui Que a gente vai estar trazendo em porcelanato líquido Mas olha aí De antemão já dá pra vocês ter ideia de como fica, né? Ele todo preto aqui, bem espelhado É isso aí, galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo trabalho da WDC Pinturas e efeito Valeu, galera!